Fala time, cheguei agora em Moscou, depois de ter cancelado meu primeiro voo, que era pra ter vindo ontem Então saí hoje de madrugada, consegui outro voo, saí de Catemburgo, vim pra cá Daqui a pouco embarco, se Deus quiser pro Brasil, se dá tudo certo e vai dar E porra, queria falar um pouco da reflexão minha aí, dessa loucura toda que aconteceu Cara, tá num país, o país entrar em guerra, por mais que você veja uma certa normalidade fora do anormal E você fica preocupado, sem saber o que vai acontecer, então você começa a refletir por muitas coisas E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu refleti aqui Que numa situação dessa realmente faz você pensar Então, às vezes a gente fica correndo atrás de uma felicidade que ela nunca chega A gente fica numa busca incessante, você fica ficando cego Com tanta informação na desinformação A internet aí que nos faz ver coisa, focar em coisas que não são, acho que tão necessárias, tão importantes Nos dá um padrão que não é o nosso, às vezes, e que a gente quer achar aquilo de qualquer jeito E a gente esquece que o importante, no meu caso, pô, a minha família que eu amo, meus amigos Pessoas que têm uma energia, uma luz, que me acrescentam Então eu acho que é buscar isso, galera A vida passa tão rápido, é num piscar de olhos aí Graças a Deus eu, pô, numa situação aqui que me deu uma preocupação, mas nada aconteceu até agora Então eu, pô, num tempos tão sombrios que, pô, de pandemia, de intolerância De tantas coisas aí que vêm acontecendo Galera, vamos focar no certo Vamos focar em coisas boas, coisas que acrescentam Como eu falei, cara, a vida é um sopro E quando a gente vê uma situação dessa, graças a Deus, vi, mas não foi nada assim Porra, meu irmão, pra mim a pessoa de ruim Pô, como tá acontecendo pra galera da Ucrânia lá Pô, Deus me livre e guarde, cara Já vendo cada coisa que tá acontecendo dentro disso tudo Então vamos focar, galera Pô, graças a Deus, tô embarcando pro Brasil Obrigado a todo mundo que perguntou, tá perguntando se tá tudo certo Foi só um susto, tá sendo só um susto E daqui a pouco vai tá tudo certo Valeu, time Fica com Deus aí, um abraço Obrigado